Boneca Loira Me despreze porque te amo, se me deixarem não abandono e eu morrerei nesta solidão Teus olhos lindos que me cativam, teus lábios quentes me faz sonhar Quando me lembro daquela noite passamos juntos a nos amar Naquela noite, fria e chovosa, a linda roça, queria sim Me aquecendo entre seus braços, trocando chora, beijo e abraços até que a noite chegou ao fim Num beijo ardente e na despedida, fui pra meu quarto muito feliz Por um momento em minha vida, tive em meus braços quem tanto eu quis